Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma edição muito interessante e que vale muito a pena você pensar em comprar não só pelo custo-benefício em si, que eu acho que é um dos melhores que a gente encontra hoje nas bancas com relação aos materiais Marvel da editora Panini mas também porque aqui começa uma nova fase dos personagens e que traz pra gente uma porta de entrada pra quem estava curioso mas estava reticente se entrava ou não o material é essa daqui, a ediçãozinha X-Men número 22 que começa aqui a minissérie, ou a saga né, já que reúne vários títulos dos X-Men a saga X de Espadas, X of Swords que seriam 10 de espadas literalmente, eu já vou explicar um pouquinho mais vai ser um reviewzinho sem spoiler pra quem não está comprando, pra quem se interessar por que não dar uma chance pra esse material o material vem aqui ó, já avisando que é a edição 1 de 5 então eu acho que dentro das opções que a gente tem no mercado, dentro da banca hoje a revista do X-Men é uma das edições mais consistentes embora seja um mix e muitos não queiram acompanhar um mix inteiro com tantos títulos que vem ali dentro e eles vem tão salteados, tão alternados, que pode pra alguns parecer uma compra equivocada mas eu estou com a leitura em dia agora, tá? só falta a última edição que saiu, foi a única que eu ainda não li, edição número 23 e eu te digo que ela tem uma qualidade média pra cima em toda a edição lógico que existe um ou outro título aqui dentro, que tem aqui, é um pouco mais caído tem algumas coisas que realmente não funcionam tão bem e tal mas só o fato da Panini manter o preço de R$24,90 a cada edição e sempre com qualquer padrãozinho, mesmo que haja uma mudança de páginas o preço não altera, tá? eu acho que é uma proposta interessante sim, é complicado pegar um título quinzenal por esse preço, R$25,00 sendo no fim das contas, R$50,00 por mês só em X-Men porém, eu acho que sim, o custo-benefício, a quantidade de páginas, a quantidade de histórias e a qualidade do material que tem ali dentro, roteiro, arte e a qualidade gráfica da Panini esses R$50,00 acabam que valem dentro do nosso cenário atual, tá? levando em conta o contexto atual de quadrinhos, de banca, do cenário todo lembrando que sempre tem promoção na Amazon sempre tem uns números com valores interessantes na Amazon às vezes você consegue toda a coleção nesse momento não entrei agora na Amazon pra confirmar mas às vezes você consegue comprar praticamente toda a coleção nesse momento pagando muito menos do que R$25,00 em cada uma delas então eu acho que é um título legal mas mesmo que você não tenha pego e fala pô, barba, até achei legal e tal, mas eu vou começar agora já tá no número 22 não vai dar pra eu comprar tudo, não tem problema, cara não compra tudo, compra a partir dessa e daqui você sai com a coleção porque é possível, essa daqui é uma porta de entrada totalmente possível de se entrar tá? você vai curtir, eu acho que vai curtir pelo menos essa primeira edição do X de Espadas me empolgou bastante e eu acho que principalmente pra gente que é colecionador das antigas leitor de quadrinhos das antigas já tá na hora de superar um pouco a questão de numeração, né? lógico que é legal você pegar uma coleção desde o número 1 e tal se você tiver oportunidade ok mas não pegou no começo tudo bem começa a partir dessa dá pra seguir a partir dessa não dá pra esperar sempre que a gente vai ter oportunidade de começar um título pelo número 1 então tá aqui dada essa dica inicial pra gente falar propriamente da edição que é o importante, né? então edição número 22 de X-Men com essa capa bem bacana, tá? com aquele efeito verniz aqui na frente e tal e aqui atrás aquele esquema aqui nós temos 144 páginas de quadrinhos por R$24,90 esse é um preço totalmente diferenciado, cara que eu acho que a X-Men já vale por isso a Barbie é 50 conto por mês, cara mas você leva em torno de 300 páginas quase de quadrinhos por R$50 e hoje isso é um valor diferente dentro da própria Panini porque os encadernados que tem cento e poucas páginas estão custando quase R$30 ou às vezes mais de R$30 tá? então isso já é um valor diferenciado aqui dentro nós temos então encadernadas as edições X of Swords Creation X Factor número 4 e Wolverine número 6 aqui começa toda essa nova saga tá? aqui começa esse evento então pra galera que não tava lendo deixa eu dar um panorama uma pincelada básica a respeito do que é X-Men nesse momento Jonathan Hickman que é a mente pensante desse novo momento de X-Men criou duas minisséries que foram compiladas nas quatro primeiras edições e a Panini resolveu continuar a numeração a partir das edições da minissérie e no mesmo formatinho tem review aqui das quatro tem review de quase todas as edições um bom número delas pelo menos tem tá? e aí depois que acabaram essas duas minisséries que tornaram o X-Men um uma coisa totalmente diferente do que era dentro do universo Marvel os títulos mutantes todos zeraram e começaram com novas equipes criativas algumas delas muito boas a gente tem bons roteiristas aqui temos desenhistas de altíssimo nível trabalhando no X-Men acho que o que não tem às vezes em outros títulos tá todo mundo aqui tá? então aqui a gente tem muita gente boa desenhando e todas essas histórias elas estão de certa forma interligadas não é aquele interligado obviamente que você precisa estar vendo uma pra entender a outra não é por aí mas todas elas se passam agora dentro de um mesmo propósito seguindo um mesmo caminho porque os mutantes escolheram um novo caminho pra viver tá? uma nova filosofia de vida em vários aspectos e o esquadril está abordando diversas diversos pontos dessa nova forma de vida mutante tá? então Jonathan Hickman criou o conceito de que os mutantes pegaram aquela íga de Cracô a famosa íga que tem a a criação basicamente dos X-Men como a gente conhece hoje né da nova formação a gênese segunda gênese dos X-Men a íga de Cracô onde teve a reunião de Colossus Vampira Wolverine aquela galera toda e ele pega essa íga e transforma ela num num novo país pros mutantes morarem assim como já houve com os Renox uma vez e outras tentativas como magneto no espaço e tudo mais dessa vez os mutantes se reuniram em prol de realmente fundar uma nova nação e uma nação exclusiva para mutantes ao longo das primeiras edições isso foi se estabelecendo eles foram se estabelecendo no cenário mundial e falando ó todos os mutantes do mundo vão vir pra cá vão morar aqui só vão morar mutantes aqui e a gente é um país agora eles começaram a estabelecer eles estabeleci uma economia própria pra pra usar como moeda de troca com o mundo eles criaram um remédio próprio deles e tal que vai curar a maioria das doenças o remédio só é fabricado em Cracô e eles doam de graça pro mundo em troca de diplomacia nós somos uma nação ok nós estamos dando remédio pra vocês reconheçam a gente como nação enfim muitas coisas foram criadas e isso está sendo cada vez mais trabalhado mais elaborado e mais detalhado pra gente como funciona o sistema de governo deles que é uma coisa à parte quem são as forças especiais que realizam missões secretas não tem o MI6 o 007 então eles tem os grupos secretos deles eles tem o que seria a CIA deles eles tem diversas funções ali dentro eles criaram agora um sistema de renascimento dos personagens os personagens tem uma imortalidade mutante agora criaram vários conceitos e a coisa está sendo trabalhada de uma maneira bem diferente alguns personagens estão mostrando aspectos de personalidade bem interessantes o Fero foi um personagem que mudou muito e ele está um personagem bem diferenciado e eu estou curtindo muito o que está sendo feito ali enfim todos os heróis e vilões mutantes que a gente conhece até hoje hoje moram juntos e trabalham se ajudando tá por enquanto as coisas estão funcionando por enquanto eles não se mataram tá e estão fazendo as coisas andarem e é isso foi sendo elaborado e trabalhado dentro das edições dos X-Men dentro dos mais diversos títulos e está divertido lógico tem títulos melhores e outros não tão interessantes mas está funcionando X de Espadas traz pra gente um um grande o primeiro grande evento dessa nova fase mutante tá estava estava rolando uma revista chamada Excalibur que era uma das piores revistas dentro do encadernado sem dúvida a pior de todas era eu até esqueci o nome graças a Deus eu esqueci o nome era X-Angels ou alguma coisa assim era uma história lá que tinha uma saga bizarra lá e a história era muito ruim durou só seis edições e saiu graças a Deus o título foi nacional lá fora e a parada acabou e aí continuou com esse material do Excalibur seguindo uma história muito estranha muito confusa e muito desinteressante tinha bons personagens aqui a gente tinha no foco principal Gambit Vampira a Jubileu com o filho dela nem sabia que ela tinha tido um filho mas enfim isso é o de menos tinha o Apocalipse tinha toda aquela família Braddock de Capitão Britânia uma daquela galera envolvida no antigo título do Excalibur e sim que era bem legal e bem divertido que foi publicado aqui pela Editora Globo e tal e tinha toda a questão do extramundo daquele local que os Capitão Britânia protegem e tudo mais então tinha uma história que rolava por ali era um material que não ia pra frente não era tão interessante aquele mundo da magia de Skaggur de Mergen de Morgana e o Apocalipse interessado de alguma forma naquele local a história não andava tão bem assim mas estava lá no título e a gente continuava lendo agora ela tem uma função ela se mostrou o início de X de Espadas e eu falei tudo isso pra te falar que a partir de agora nessas 5 edições que vem aí rolou uma treta lá naquele mundo aquele mundo o extramundo ele tem portais pra várias dimensões e tudo mais é um mundo de magia e tal e dentro do contexto que existe agora em Cracoa de que existem as passagens mais uma coisa que eu posso falar pra vocês Cracoa criou portais pro mundo inteiro tem até portal pra rua tem portal pra tudo que é lugar esses portais são literalmente portais de teletransporte você passa por ele e aparece em Cracoa ou você entra lá e aparece em tal lugar e esses portais são mutantes podem entrar eles fizeram isso plantaram esses portais por todo mundo pra que os mutantes possam um mutante americano ele possa não quero mais morar nos Estados Unidos eu vou morar em Cracoa ele entra lá chega em Cracoa só eles podem entrar um humano se atravessar não acontece nada ele entra lá vim morar em Cracoa mas pô quero dar uma passeada em Manhattan eu quero dar uma volta lá comprar um negocinho lá na Times Square ele vai lá e passa de novo no portal então os portais estão aqui abertos um dos portais foi aberto pra dentro desse extra-mundo pra essa dimensão da magia e que tem vários portais pra vários outros lugares que os capitães britânicos protegem e tudo mais dentro desse contexto desse local do extra-mundo surgem os figios a família do apocalipse os primeiros cavaleiros do apocalipse tem toda aquela história que rolou lá nos anos 90 e tal que o apocalipse pegou vários mutantes e transformou nos cavaleiros do apocalipse pegou lá o anjo e transformou no arcanjo e tal que ele tinha aquelas asas de metal e tudo mais os originais os originais cavaleiros são os filhos do apocalipse eles tem todo um dá pra ver até aqui na capa eles tem toda uma uma roupagem meio egípcia um negócio todo diferenciado e tal e esses caras estão lá ressurgem e obviamente eles querem treta obviamente eles querem tocar o zarag e enfirrar com tudo é o básico de histórias em quadrinhos vilões aparecem e querem rebentar com tudo esses caras estão lá tocando terror e tem um portal pra cracoa que vai dar merda dentro do contexto aqui da história vai ter merda que vai acontecer e os mutantes precisam proteger esse portal e precisam proteger o ex-delmundo com outros filhos do apocalipse no meio disso tudo onde é que sai o X de espadas Rodrigo? o X de espadas é o seguinte pra resolver a treta toda é um spoiler que não é spoiler não vai afetar é só pra te interessar ainda mais a comprar a revista só o ponto principal aqui da parada X de espadas é o seguinte vai rolar uma porradaria vai rolar um torneio entre 10 escolhidos lá do extramundo contra 10 mutantes e é de espadas é o X porque são 10 de espadas porque a porradaria acontece com espada ok? e precisa de 10 espadas fodadas 10 espadas sensacionais e espetaculares tá? então vai ter 10 mutantes que vão ser uns mutantes legais incluindo o apocalipse obviamente o Wolverine os mutantes apelativos vão estar nessa história vão ser os 10 escolhidos e eles vão precisar de 10 espadas sensacionais pra participar de um torneio que vai rolar nas 4 edições seguintes pra ver quem vai tomar conta se os caras vão tomar conta do extramundo se não vão enfim vai rolar porrada legal vai ter toda uma busca atrás das espadas de quem vão ser os escolhidos pra lutar é um material divertido o que tá aqui nessa edição é divertido é legal vale a pena é aquela revista que você vai se empolgando com o negócio eu me empolguei pra cacete eu li isso aqui e falei porra tá legal pra cacete quando me falaram que esse negócio ia ser dentro do contexto que tava rolando os caribus eu falei porra vai ser um saco os caribus tá chato pra cacete mas não foi a ideia é legal o material é legal porra tem tudo é parada tipo a linha tipo torneio de Dragon Ball de Yu Yu Hakusho vai rolar um torneio 10 contra 10 precisa achar as espadas aí você tem a ideia por exemplo um dos personagens vai lutar com certeza é a magia a irmã do Colossus porque ela tem aquela espada fodona dela então já tem uma personagem ali que tem uma espada importante uma espada que tem história ela tá dentro da parada por causa daquela espada e porque ela é foda então ela já é um dos personagens que a gente sabe que vai lutar usando aquela espada entendido? X de espadas é isso 10 X-Men porradeiro 10 mutantes sensacionais usando uma espada mágica legal obviamente várias dessas espadas já foram mencionadas em algum momento na história tem alguma importância e tal e vai rolar uma treta é isso que importa como essa porra cara são 5 edições mesmo que você não queira seguir com o título mutante depois o bom é que tá até numeradinho da edição número 22 22, 23, 24, 25, 26 tá essas 5 edições vão te trazer uma saga que vai tá fechada tudo que tá dentro dessas histórias tudo que você precisa de estar aqui dentro não vai sair uma outra revista um spin-off todo o material tá aqui você não vai ter que comprar 500 revistas e o material vai funcionar se depois das 5 você se empolgou e quiser continuar continua manda ver não quer para nas 5 mas lê o X de espadas considere isso uma saga como tá saindo agora Rei das Trevas né tu pode comprar o Rei das Trevas e não comprar mais nada Marvel depois eu só quero o Rei das Trevas compra só o Rei das Trevas não tem problema quero ver só o X de espadas compra só o X de espadas mas compra compra que tá bem legal tá deixa eu mostrar pra vocês um pouco da arte aqui do material tá a primeira já começa com o roteiro do Jonathan Hickman e do Tini Howard com a arte do Pepe Larraes e o material tá bem 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 legal tá olha só as artes tão bem bonitonas ó o material tá bem bacana aqui ó tá a revista é muito legal os materiais dos mutantes tão realmente com uma qualidade muito boa tá e eu acho que tá valendo bem a pena então aqui tem todo esse desenrolar inicial o material não é difícil de ser entendido Barbie eu não tô vendo tudo mais eu não vou entender não tem problema cara dá pra entender tranquilamente os pontos que estão aqui trabalhados são bem autoexplicativos e dá pra se interessar e entender sem grandes problemas tá mostrar aqui as páginas bravas porradaria já estancando aqui pesada tá e aqui a gente tem então esses materiais a arte dessa edição aqui particularmente tá muito legal dos novos mutantes deixa eu ver quem é um artista dessa daqui dos novos mutantes é o cadê não volta mais os novos mutantes ah não aqui é o X-Factor tá com Carlos Gomes com uma arte muito boa o roteiro da Lea Wigan da Lea Wigan deixa eu pegar essa página aqui também é legal cadê enfim não quero mostrar grandes spoilers pra vocês não finalmente a última edição aqui traz pra gente uma história do Wolverine ah tá Wolverine número 6 que tem o roteiro do Benjamin Purse que tá mandando muito bem na revista do Wolverine e a belíssima arte do Victor Bogdanovich parece muito a arte do Scott Snyder Scott Snyder do Greg Capul Scott Snyder é o que escreve a budega do do Death Metal e o Capul que desenha uma arte que lembra do Capul um pouquinho aqui ó tá bem inspirada na minha opinião né posso também tá totalmente equivocado na minha leitura aqui mas eu acho que ela lembra um pouco a arte do Capul assim tá material bem legal tá X de espadas X-Men número 22 material tá muito legal totalmente imperdível pra você que quer uma saga legal um material divertido com um ótimo custo-benefício só levar assim deixa eu ver se tá aqui a mão não não tá aqui a mão senão eu ia mostrar pra vocês uma edição do porra peraí peraí que tá aqui sim peraí ah programa quando a gente grava programa de qualidade é assim cara a gente a gente peraí peguei show show peguei tá aqui ó siga aí o que eu vou falar pra vocês tá papo reto aqui pra você entender o que eu tô falando aqui nós temos uma saga em 4 edições tá que vai repercutir em vários outros títulos aqui nós temos uma saga em 5 edições que você só vai comprar essa daqui ok todo o material tá aqui dentro ok essa daqui é a parte 2 ela tem 144 páginas e ela custa 31,90 são 4 edições de 31,90 são 5 edições de 24,90 e ela também tem 144 páginas 7 reais de diferença entenderam aonde eu tô querendo chegar o custo benefício aqui é muito bom tá 7 reais de diferença pelo mesmo acabamento pelo mesmo número de páginas aqui você também está lendo uma saga em 5 edições aqui provavelmente você vai precisar de outras pode ser que não pode ser que só as 4 aqui sejam suficientes mas vai sempre te deixar com aquela polga atrás de orelha e naquela revista o que que tá acontecendo será que eu deveria ler essa daqui não tudo tá aqui dentro dica dada espero que vocês curtam já leu cheio de espadas tá acompanhando tá curtindo esse X-Men escreve pra mim que a gente bate um papo bem bacana e se você não tá comprando dê uma chance farei aqui 20 minutos pra te convencer não à toa cara porque eu acho que vale a pena se você quer um quadrinho divertido tá se você quer ação se você quer um negócio divertido legal essa revista aqui tá nesse ponto tá tá suprindo essa vontade nossa de ver uma busca por espadas de ver uma formação de uma equipe que vai pra uma guerra e tudo mais vale a pena dá uma chance pro material tá bom então escreve aí pra mim se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que você tenha curtido o programa os programas aqui são diferentes são assim falatório mesmo barba fala demais não tem roteiro não tem eu digo a câmera cara e sabe Deus quando eu vou parar tá então espero que você tenha gostado espero que você volte mais vezes então se inscreva no canal ative a notificação do sininho e volte sempre tá então a galera deixa aí o like e não se esqueçam também de se inscrever lá no Instagram do Barbas que tá porra bem legal lá você tem uma comunicação fácil comigo também você acompanha as coisas que eu tô lendo você acompanha os próximos programas que vão sair e partir para a Copa de Odin tá muito legal dá uma olhada lá que a Copa de Odin tá sensacional e se você for comprar essas edições do X-Men vou deixar o link aqui embaixo você comprando pelos links do Barbas você ajuda demais cara lá na Amazon você ajuda demais na verdade qualquer coisa que você for comprar lá na Amazon usa o linkzinho do Barbas primeiro tá pode clicar em qualquer link desses que fica aqui que fica lá no Facebook e tal que você entrando na Amazon pelo link o que você comprar você ajuda a patrocinar aqui o programa beleza então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima e até a próxima